E tem festa na RS Motors, festa de preço baixo, festa de seminovos revisados com garantia, vem buscar o seu. Vou começar com esse Celta bonitão 2010 Spirit, completar só 21.400, quer financiar? Vem conversar com a RS Motors, esse Peugeot, olha que lindão esse carro. Já imagina ele aí com você, ó, Peugeot 1.4 completo 2008, 20.900, quer financiar? Vem conversar, deixa eu contar desse carro. Esse aqui eu faço questão, te mostrar inteirinho, olha aqui, gente. Essa Santa Fé top de linha, 7 lugares, kit multimídia, preço 60.500, filmada, você tá nem me vendo. Deixa eu encerrar, falando do Sandero, completo 1.6, 25.900, bonitão vermelho. Vem pra cá, fica no Auto Shopping Internacional de Guarulhos, telefone pra você entrar em contato 2423-2370 ou 2423-2371. Com mais informações, outros modelos, rsmotors.com.br. Quer comprar seu carro? RS Motors!